Conheço pessoas muitíssimo inteligentes, inteligentíssimas. A sabedoria delas me assusta, me impressiona, lógico. Mas muitas vezes, igualmente assustador e impressionante, é a falta de capacidade de relacionamento social delas. Muitas pessoas, muitos gênios, talvez tomados pela vaidade, usam da sabedoria no mesmo patamar de arrogância. Aí não dá certo. E aí você vê que podem ser sábios de conhecimentos, de teorias, de práticas, mas são burros, ignorantes de interação social. E isso é necessário na vida, relacionar-se. Ninguém vive sozinho. Bom dia.